E dia de folga, então? Nossa. Meu dia de folga é dia de mamãe, né? É verdade. Não tem folga. Verdade. Mas agora que a minha mãe tá aqui comigo, velho, tá maravilhoso. Porque a Helena fica com ela, a Helena dorme com ela, tipo... Ela ama. Ama. Aí eu descanso. Consigo dormir. Você consegue ainda desconectar? Não. Ainda não. Às vezes, se ela dá uma reclamadinha, eu levanto de um jeito. Todo mundo rir lá em casa. Eles falam assim, cara, que louca, calma. Você levantar desse jeito não vai ajudar. Mas é automático. A minha cabeça faz assim... Tipo, esqueci minha filha, sabe assim? Sim. Aí eu levanto correndo e a minha mãe tá lá acalmando ela, não sei o que. Eu falo, nossa... Ufa, ufa. É cansado, você é tão grande, velho. Você alucina, você fala. Deixa eu te falar. Isso não vai passar. Você só vai se adaptar. Minha filha tá com 20 anos, ela tira sarro de mim até hoje. Porque assim, cai o prédio do lado da minha casa, eu tô dormindo. A Mariana abre a porta do meu quarto e fala, mãe, eu falo... Ah, o quê? Até hoje. Como é que pode? Juro, até hoje ela tira sarro de mim com isso. Ela fala, calma, eu só te chamei. Juro, até hoje é assim. A minha mãe também é assim. Tipo, você chega com uma cara meio assim, ela, o que que foi? O que que aconteceu? Tipo, não mãe, tá de boa, você tá com fome, sei lá. É uma coisa nada a ver. Mas gente, ai, loucura. Meu Deus do céu, eu não imaginava. Por isso que eu falo pra vocês, se você tem prestenção de ter outro filho, eu falo não. Porque o amor, ele é tão grande, que dói muito. Dói toda hora, dói. Ela tá bem no seu colo, feliz. Você tá pensando assim, ai, mas será que, tipo... Nossa, é muito difícil, cara. E vai mudando, assim... A preocupação nunca acaba, ela só muda. Então, assim, no momento... Pequenininho é... Será que não vai gorfar e engasgar? Daí depois... Será que não vai... Começou a engatirar. Será que não vai meter o dedo na tomada? Depois, será que não vai tropeçar, quebrar os dentes jogando futebol? Depois, será que vai passar de ano na escola? Será que o namorado não vai desrespeitar? Será que estão zoando ele na escola? Assim, ó. Será que ela tá proibindo na escola? Será que tá mentindo pra mim? Tá indo pra outro lugar? Por isso que eu tenho... Será que ela gosta de mim? Aí tem a frase que eu amo, que é... O filho é nove meses na barriga, no colo até andar e nas costas o resto da vida. Eu tô falando aqui como se eu fosse mãe, Zassa. Zassa, desculpa entrar aí nas percepções de vocês. Mas como filha, a gente sabe também a nossa parte, né? Exatamente. O que a nossa mãe sentiu. É uma coisa tão maluca que eu falava assim... Ai, vou ser uma mãe tranquila, gente. Pelo amor de Deus. Minha mãe foi neurótica a vida inteira, assim... De ser muito cuidadosa. A minha mãe é muito, assim... Sabe? Leu a mesma também. E eu pensava... Meu Deus, tadinha, né? Pra quê? Ela sofre. Por que ela é assim e tal? Hoje, minha filha, eu sou dez vezes pior. Você mudou como filha? Mudei muito. Mudei muito como filha. Eu, assim, sempre fui desapegadaça. Minha mãe ficou... Acho que... Quinze dias ela ficou sem ir lá na minha casa ver a gente e tal. O dia que ela chegou, eu abracei ela. Eu chorava, assim. Eu não acreditava que eu tava vendo a minha mãe, sabe? Tipo, ai, finalmente você chegou e tudo vai ficar bem. Porque mesmo que você é a mãe da criança, a sua mãe parece que é um ser de consciência, assim, tá ligado? Sim. Uma santa que apareceu, sabe? É, e aí a hora que ela pega a Helena pra mim no colo, que eu sei que eu posso, sei lá, ir no banheiro, tá ligado? Sim. A mãe no espelho. A mãe nasceu prematura. Ah, é? De oito meses. Então ela nasceu um pouquinho menor do que era pra ser o tamanho normal de bebê, né? Então eu tinha um medo absurdo de mexer nela. Porque... Ninguém rela. Já era inédito, né? Já era uma situação inédita pra mim. Sim. Dar banho num bebê. E ainda era um bebê que era... Ela era toda micro, né? Que ela era... Ela nasceu com 2,525. Meu Deus. Eu... Nenê. Então, assim... Era uma época... Ela nasceu em julho. Então era muito frio, muito frio. E eu falava assim, cara, eu só confio na minha mãe. Então minha mãe, ela... O banho da Mariana era só minha mãe que dava. Durante uma semana. Não confiava nem em você. Eu participava... Não, nem em mim. Eu participava assim. Eu ficava ali do lado, assessorando minha mãe. Pegava a roupa, pegava as coisas. Esse foi um assunto pesado pra mim também. Só minha mãe dava banho. Porque eu falava, ok, ela já sabe fazer. Ela vai saber lidar. Eu tinha medo de quebrar. Pra passar por nada de ruim. Eu não queria que a Mariana sofresse um segundo a mais de frio do que o necessário. Então eu falava, quem vai fazer isso com experiência, com cuidado, com amor, é minha mãe. É a avó. É ela que vai fazer. Então, eu não entendi por que eu não tive isso, sabe? Isso é o normal. Da gente confiar na nossa mãe nesse momento. Eu confio na minha mãe confiar. Eu não tô querendo dizer isso. Mas eu queria tanto viver essa experiência com a Helena, sabe? Eu fazer as primeiras coisas com ela. E o banho foi uma coisa que eu não consegui. Quem dava banho na Helena era o Renato. Ele sempre deu, tipo assim, os primeiros banhos dela. Eu chorava, chorava do lado dele. Eu falava, eu não consigo. E ele, amor, calma, é assim, ó. Ele foi muito legal comigo, não é esquisito. Nossa, eu pensava tudo. Eu pensava até assim, beleza, eu tô segurando com as duas mãos. Como é que eu vou soltar uma pra isso a boa? E se escorrega da outra? Sim. Não é? Sabe o que que aconteceu? Eu não conseguia dar o banho na banheira. Eu comecei a dar banho nela no chuveiro recém-nascida. Junto. Junto do corpo. Junto do corpo. Eu botava uma regata pra ela sentir minha pele também. Mas eu não confiava de ser pele com pele. Porque eu achava que ela fosse escorregar. Aí eu botava uma regata daquele tecido, tipo, de biquíni, sabe? Aquelas meio assim de treinar. Sim. E aí... É lycra? Isso, acho que é. Tipo, uma lycra, né? E aí grudava ela assim no meu corpo e lavava cada partezinha. Aí enxaguava pra, tipo, não ter sabão e escorregar. E foi assim que eu dei banho nela até os três meses. Aí passei pra banheira, tá ligado? Aí eu consegui. Porque eu já tinha confiança. Mais segurança. Mas o banho foi um assunto, assim. Eu chorava muito. Eu falava, gente, eu não sei dar banho na minha filha. Mas aí... Ah, mas é normal. Vai aprendendo, né? É normal. Mas foi tudo, assim. Depois eu fui pro chuveiro e ela amou, assim. Você preferiu deixar o rostinho dela fora das redes sociais? Eu e o Renato juntos, a gente decidiu que não precisava simplesmente ficar expondo assim pra caramba. A gente expõe que tá com ela, que tá cuidando dela e a gente acha o suficiente, assim. Porque a gente acredita também numa parada muito, assim, de energia. Mas não só no sentido... Essa energia que tá aqui e tal. A energia que a pessoa emana especificamente, sabe? Pra você, assim. E a gente tenta ao máximo, velho, proteger ela espiritualmente também, sacou? Umas coisas, assim, meio que... Não precisa, né? O neném passar por isso. Que já basta o que já emanam pra vocês, né? Porque enquanto casal, vocês também foram alvo de... A gente sente, a gente sabe. De muitas energias, né? É, a gente não posta nada da gente também, é muito raro, assim. Mas no começo, quando vocês falaram, somos um casal, nossa, cara, todo mundo falava, velho. Não, e falava coisas boas, coisas ruins, né? A gente é um casal que, tipo assim, é diferente. Temos aí várias questões que muita gente apoia, tem gente que não apoia. Mas todo mundo sabe que a gente tem uma coisa séria, única, assim, tipo... Uma parceria mesmo de vida, tá ligado? Eu acredito que, assim, eu e ele, a gente construiu uma parada junto, assim, que ninguém esperava, tá ligado? As pessoas achavam que a gente ia ser... Ah, casalzinho, não, 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 trampa junto e acabou. Não, a gente realmente construiu algo junto, sabe? Independente de ser casal ou não. Sim. Sacou? E a gente não focou muito nisso. Ah, a gente é aqui, ó, namoradinho. Pô, eu falo, ah, vocês são perfeitos. Eu falo, minha filha, tu não sabe da missa. É louco, né? A pessoa idealiza, tipo... Idealiza mesmo. Não tem como. São perfeitos um pro outro. Ai, não devem brigar nada. Passa um dia lá em casa. Uma semaninha. É, pra ficar em choque logo, sabe? Não, é por isso que já me perguntaram até, tipo, poxa, mas tem muita gente que manda mensagem de, ah, sua linda, casca comigo? Não, não, não. Não, 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 não. E como é que você fala? Gente, mas eu não ligo... Eu ligo zero pra isso, porque eu sei que aquelas pessoas tão mandando aquilo pra alguém que elas não sabem quem é. É, que ela nem sabe se vai ler. Então, assim, não me pega. Não fico assim, tipo, hum, hum. Não, porque eu sei que ela não tá mandando aquilo pra mim. Ela tá mandando pra alguém que ela acha que é a pessoa. Tem um amor ali, né? Tipo assim, pela sua figura no geral. Eu acredito que tem também isso. Também. Eles pesquisam, né? A fundo. É. Mas assim, ó. Não é a convivência, mas eles te conhecem. Sim, eu ligado. Por mais que eu mostre, por mais que eu mostre, nunca vai ser, sabe? Igual, né? A convivência. Nunca vai ser. Sim, verdade. Eu tô lá no momento puta em casa, começa um story. Ah, tô aqui puta, hein? Agora. Não. Não tem como. Você não faz esse momento, entendeu? Inclusive, Renatão, você tá no chat aí. Ai, lindo. Olha aí, gente. Maravilhoso. Colocou. Vontade de beijar. Amor, eu te amo. Ele chegou hoje. É muito ruim quando a gente viaja um sem o outro. A gente não gosta, não, velho. Dá muita saudade. Aí eu vim ontem sem... É porque a gente fica meio assim, tipo, tá ligado? Sem saber o que foi. Falta uma coisa. Aí eu vim ontem e ele veio hoje. Ele chegou já assim, cadê ela? No corredor do hotel, assim. Aí eu abri a porta e ela... Ela morre quando ela vê ele, velho. É muito engraçado. Mas é isso. Beijo. A gente terminou umas dez vezes já, mas... Dez vezes? Larga, não. Terminou de terminar mesmo? Nem mais que isso. De terminar mesmo. Teve uma vez que eu peguei minhas coisas, assim, ó. Todas do guarda-roupa. E fiz assim, ó. Joguei tudo no chão. Louca. Louca alucinada. Ele já contou isso uma vez. No outro podcast. Aí ele falou, assim, meio por cima. Mas foi bem isso. Cheguei jogando tudo pro chão, assim. Falei, vai embora. E tal. Aquela coisa. E ele assim, ó. Pra mim, tipo... Deus do céu, sabe? Fudeu. Porque eu cheguei num nível de estresse tão grande... Isso lá em Brasília. Lá em Brasília. Eu tinha me mudado há pouco tempo. Aí joguei minhas coisas tudo dentro da mala. Guardei tudo. Botei tudo no meu carro. E ele só assistindo ali. E ele quedo. Porque eu acho que ele ficou com medo. E ele pensou que o trabalho aqui vai dar voltado nesse lugar. Não, ele ficou com medo, velho. Porque eu fiquei louca mesmo, assim. E aí, tipo... Aí ele ficou pensando o que ele ia falar, né? Eu acho. Porque depois ele chegou com um discurso, assim, sabe? De tipo assim, olha... Eu acho que a gente exagerou, nananã. E eu, assim, indo embora, sabe? A gente passou do ponto e tal. Mas essa vez foi louca. Porque logo em seguida, eu engravidei. E aí foi muito louco. Porque a gente ficou super bem. Foi maravilhoso. A gente voltou, nananã. E aí veio. Aí uniu mais forte. Olha que loucura. E depois disso, você acha que essas brigas que vocês tinham tido... Os motivos? Ou o quê? Acabou? A gente não brigava, não. A gente terminava já. Porque a briga era tão louca, assim, que tipo... E depois da Helena não teve mais? Não. E na mesma proporção, jamais. Jamais, jamais, jamais. A gente é parceiro demais agora. Parece que vai amadurecendo, né? Eu sou muito louca. Muito. Vocês não têm noção. Louca de que tipo? De, assim, enlouquecer. Sabe? Tipo assim, se eu fico puta... Você perde a linha. Perco, total. Você vai de zero a 10. Não assim, de fazer nada. Zero a mil. De agredir, não, gente. Não. Jamais na vida. Explica. Deixa bem explicadinho. Mas eu fico, assim... Eu não me estresse. Mas quando eu me estresse, é horrível, sabe? Porque eu realmente... Eu falo, ah, eu não quero ouvir nada. Vou embora. Tchau. É. Eu quero sair fora, sabe? Uhum. E aí, depois da Helena, você começa, tipo assim... Calma, a vida não é assim, né? Tipo, ficar puta e ir embora. Tudo é embora, né? Sim. Você cria independência na vida. Você fala assim, bem, por que eu vou ficar aqui? Eu vou embora. Tá ligado? Mas era engraçado. E agora é meio que isso, assim... Não tem essa loucura, tá ligado? De, ah, brigado, isso aqui. Aí tem que viajar. Aí viaja, brigado. Aí, tipo... Você não quer nem saber. Nossa, não existe. A gente quer paz, tá ligado? Começa a brigar. Ih! Já... Sai fora.